Seguindo com os vídeos aqui do encontro de carros em Detroit Olha esse Lincoln Continental, o tamanho desse carro Como é lindo Olha o acabamento interno desse carro Fantástico Tem uns carros mais modernos aqui Olha lá Um aviãozinho fazendo propaganda pelo encontro Show Vou dar um rolê aqui Vou mostrar um pouco mais Mais um March 1 Que lindo, nunca tinha visto um Esse já deve ser o quinto que eu vejo Fantástico Olha esse Stigway Que lindo esse carro Lindo demais, lindo demais Lindo demais Do Not Toad, não é proibido tocar nos carros Olha esse Tia Velho SS Fantástico Mais um Corvette Mais um Corvette Mais um Corvette Lindo, muito lindo Um Lincoln Uma Lotus Olha esse Camaro verde Fantástico Vamos ver quem está na rua Vamos ver quem está na rua aqui andando Lindo demais Mas é difícil Mas é difícil, claro Lindo demais Lindo demais Lindo demais Olha lá Bom, vou dar um rolê aqui Conhecer um pouco mais Vou mostrar aquele carrinho ali Um minuto Um minuto Noel Esse carro aqui Que não filme carros Aparece Vou até ver Eu acho que eu nunca vi um de perto Olha que britinho Que belezinha Diferente Pacer AMC Pacer Bem legal, hein Nunca tinha visto um Outro Corvette Tão lindo Olha esse Pontique GTO Vixi Vou mostrar aqui de frente Que máquina Olha que lindo Um dojão Um Firebird Um Mustang Mais um Fusca Vou mostrar esse outro Corvette aqui Para não prolongar muito o vídeo Que lindo esse carro também Muito lindo Olha aí pessoal Se gostou do vídeo Deixe seu comentário Deixe seu like Vou tentar fazer outros Valeu